Boa tarde, amigos de Taubaté. Estamos aqui na praça Santa Terezinha com o meu amigo Sombra, o mascote do Vida Taubaté, nesse domingo sensacional de som, com mais um tradicional evento de doação animal. O meu amigo Mateuzinho, o Mateus vai começar a mostrar o que nós temos hoje. Temos vários animais à procura de bons adotantes. Bons adotantes. Nunca adote pelo impulso. Vem cá, Mateus. Olha aqui, o nosso amigo tá ouvindo esses dois gatinhos lindos aqui, que tá pra adoção aqui, olha. Esse aqui ó, tá castrado, vacinado, vem meio fugado, é um doce de cão, é lindo. Tem esse aqui, o uísque, o nome dele é uísque, tem 11 meses, né uísque? Uísque é fora de série. Tem esses lindos aqui ó, que o Juliano tá mostrando com o casal aqui. São duas fêmeas e um macho. Olha lá. Duas fêmeas e um macho. Essa fêmea, olha lá, vai levar essa feminha, já tô doando essa feminha. São lindos, são muito bem cuidados. Bacana, Afonso, o Cezinha. Já mostrei o Cezinha já. Vastrado, vacinado e vermo fugado. Tem essa coisinha linda aqui, é uma feminha também. Tem esses cincos aqui, que estão com quase dois, três meses já. Nós temos aqui tudo. Temos aqui a nossa Karina, que é a nossa Raíssa. Identifique seu pet. Fala aí um pouquinho, Karina. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um dia nesse domingo, delicioso, agradável. Venha passar aqui, venha conferir os nossos animaizinhos. Eles precisam de um lar, eles precisam ser adotados. Temos vários animais. Nós temos aqui, como já foi dito, aquele que já está castrado, vermifugado. Só chega aqui e amá-lo e adotá-lo. Nós temos também aqui as famosas plaquinhas de identificação. Nós temos vários modelos, vários preços. Passamos o cartão no débito, no crédito também. Tá bom? Nós temos aqui acessórios, coleiras também. Nós temos agora o famoso tapete gelado. Venha conferir conosco as nossas novidades. Nós temos vários produtos. Tem ali do lado também mais produtos também. Nós temos brinquedo. Venha passar uma tarde aqui com a gente. Venha conhecer o nosso trabalho, gente. Tchau, tchau. Uma tarde agradável, que hoje está um domingo, né, Raíssa? Hoje está bem legal. Fala um pouquinho, Raíssa, também. Isso aí, pessoal. Venha aqui adotar o seu animalzinho. Ele precisa do seu lar, hein? Aí, Raíssa. Vamos aqui agora. Nós estamos aqui com o amigo Orlando, a Ana Nery, que está mostrando as coisinhas dela. Essa nossa amiga aqui, está ao vivo, olha. Ela já castrou, adotou. Castrou, não é mesmo, Raíssa? Castrei. Está castradinho. Está tudo certinho. A Ana Nery com o seu povo. Fala aí. Olá, pessoal. Venham adotar. Adotar é tudo. Que nem essa amiga, olha. Castrou, adotou e já castrou. Tem um corinthiano aqui, né, corinthiano? Que é corinthiano, olha lá para a câmera. Está ao vivo. Fala lá, hein? Fala assim, saudações, corinthiano. Fala. Fala, Lucas. Pessoal, se você for adotar um animal, adote com responsabilidade. Nunca adote pelo impulso. Saiba que são vidas, e vidas precisam de amor, carinho e respeito. Obrigado a todos e uma boa tarde.